Fazer vídeo de forma errada, meu irmão, deixa eu te dar uma bronca, deixa eu te dar uma bronca. Meu irmão, eu fui monetizado em dezembro, eu fui monetizado no dia 9 de dezembro. Depois de 10 meses que eu tive essa informação, que mudou a minha forma, a minha forma de aproveitar o meu tempo, de aproveitar o meu horário. Meu irmão, eu tive essa informação, 10 meses lutando no ralo, aproveitando meu tempo, dedicando a essa plataforma. 10 meses eu fui monetizado, eu tenho 12 canais para quem está assistindo esse vídeo, um canal é monetizado. Esse canal que eu estou fazendo esse vídeo aqui, nesse canal, é para tentar monetizar o segundo canal. Meu irmão, foram 10 meses, fui monetizado dia 9 de dezembro de 2020. Comecei a, começou a passar os anúncios nos meus vídeos, comecei a ganhar um dólar por dia. Meu irmão, agora, agora, o dia que eu estou fazendo esse vídeo, dia 27 de maio. Dia 27 de maio de 2021. Meu irmão, já recebi, caiu na minha conta, já recebi em dólar, passou em real. Já recebi dois mil, um saque de mil e seis reais. O segundo saque de mil e quarenta e cinco, quarenta e seis reais. Dois mil e cinquenta reais. Meu irmão, eu já recebi com dinheiro da plataforma. E a minha preocupação é com você, cabeça dura, que está fazendo tudo errado. É com você, cabeça dura, que eu queria chegar aí do seu lado, eu queria estar do seu lado e te dar uma bronca. Te dar uma bronca não é por causa de você, não. Eu quero te dar uma bronca por causa dos seus filhos, porque você, você que tem baixa renda, você que ganha pouco e que está esforçando na plataforma, você que está esforçando para fazer vídeo, meu irmão, mas está fazendo tudo errado. Você precisa me ouvir, você precisa me ouvir. A sua criança está precisando de coisa melhor, está precisando de mais conforto. A sua esposa, os seus filhos, a sua família, está precisando de mais conforto, meu irmão. Dois mil reais na sua conta te ajuda, dois mil reais na sua conta te dá mais conforto. Agora você precisa parar de ser egoísta, você precisa parar de ser egoísta e precisa parar para ouvir. Você fica, você não quer assistir o vídeo pensando em dar visualização para a pessoa que produziu o vídeo e não aprende, meu irmão. Qual que é a forma mais fácil de eu falar para você se não é fazer vídeo? Qual que é a forma mais fácil de eu falar para você me entender se não é através de vídeo, meu irmão? O que é que tem de mais didático se não é a pessoa filmando e a pessoa apresentando para a pessoa? Agora eu faço um vídeo didático para você, você não vê o vídeo para não me dar visualização. Seu cabeça dura, com você mesmo seu cabeça dura. Você que está fazendo errado, você que ganha menos de 100 dólares por mês, você que está fazendo tudo errado e não para para aprender. Produzir vídeo, meu irmão, é produzir obra intelectual. Produzir vídeo é produzir conhecimento. Obra intelectual precisa de inspiração. Inspiração boa você tem com conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não tem boa inspiração. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu vejo como é fácil a gente produzir vídeo de qualidade. Como é fácil produzir vídeo. Visita a playlist. YouTube, dica para milionários iniciantes. YouTube, dica para iniciantes. Meu irmão, tudo que eu vou aprendendo, eu vou colocando aqui. Esse canal meu surgiu porque, rapaz, não gosto nem de falar, mas esse canal meu surgiu para ajudar em uma obra social, meu irmão. Para ajudar a família, para ver criança sorrir. A coisa mais gostosa é você ajudar uma família e ver a criança sorrindo. É por causa disso que eu criei esse canal. E você, meu irmão, que precisa de ajuda, você que ouviu, que é o mais precioso que a pessoa tem, a vontade de ganhar dinheiro com a internet. Você tem o conhecimento que é fazer vídeo, você consegue ter riqueza, você consegue ter dinheiro, você consegue ter dólar. Mas você está fazendo errado, porque você não para para escutar. Meu irmão, eu anotei aqui. Você tem que ter um caderno, você tem que ter um caderno, você tem que anotar as suas coisas. Você pode fazer dez vídeos falando do mesmo assunto. Você tem que ter um caderno ali. Eu falo sobre o Jatobá, meu irmão. Quando eu pesquiso sobre o Jatobá, eu anoto no meu caderno. Eu tenho várias pesquisas, várias anotações ali falando sobre o Jatobá. Na hora que eu quero falar sobre o Jatobá, meu irmão, a memória não guarda tudo. A gente vive num mundo que você está conectado com cinco coisas ao mesmo tempo. Eu vou lá, pego meu caderninho, meu irmão. Eu posso pegar o papel aqui, colocar aqui na frente, atrás do celular aqui e falar com você lendo. Eu posso fazer isso. Você precisa, quem está ouvindo o vídeo, precisa de conhecimento, meu irmão. Não importa como eu passo o conhecimento com você, eu tenho que passar conhecimento. Produzir vídeo é produzir conhecimento, é produzir obra intelectual. Deixa eu anotar aqui. Está anotado, está escrito aqui, meu irmão. Está escrito, mas me escuta. Me escuta. Você que, principalmente você, meu irmão. Você, você que ganha pouco. Você que ganha menos de três, quatro, cinco mil reais aí. Que vai fazer uma grande diferença, mil reais a mais na sua conta. Meu irmão, você precisa me ouvir. Você que está fazendo errado, está fazendo errado. É comum você ouvir pessoas que estão um ano monetizado e não recebe dólar. É comum. Mas por quê? Essas pessoas são cabeça dura. Essas pessoas não param para aprender, não param para ter conhecimento, para adquirir conhecimento. Você vai fazer um curso na plataforma, meu irmão. O pessoal fala. Tem muita gente perdendo visualização no vídeo porque não coloca descrição no vídeo. A pessoa, às vezes, faz o vídeo bom, mas não descreve. Não coloca descrição. A plataforma recomenda dois parágrafos. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou sair do assunto aqui. Primeiro erro. Eu coloquei três erros aqui, meu irmão. Que eu anotei aqui. Você está fazendo errado. Tenho certeza que você está fazendo errado. Você não sabe quais os segmentos da maior renda do canal. Você não sabe disso. Se eu perguntar para você qual o vídeo da maior renda do canal, qual o vídeo da mais dólar, qual o vídeo da mais remuneração. Você não sabe disso. Se você não sabe, meu irmão, você tem que aprender. Você tem que aprender. Eu não vou falar para você. Eu vou ficar uma hora falando com você aqui. Vai lá na minha playlist lá e identifica esse vídeo. Lá tem um vídeo didático, meu irmão. Eu fiz didático pensando em você. Pensando em você que ganha pouco. Pensando em você. Pensando em te dar mais dólar. Agora você fica preocupado comigo, rapaz. Preocupa com você. Você tem que investir em você. Mas você, se você não tiver conhecimento, você não ganha dinheiro. Então você precisa saber disso. Quais os vídeos da mais dinheiro na internet. Você precisa saber. Se você não sabe, você está fazendo errado. Segundo ponto que eu anotei aqui. Você está fazendo... Você não está fazendo o melhor que você pode. Você não está fazendo, meu irmão. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Deixa eu olhar nos seus olhos. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Você tem que fazer o melhor. Não importa a qualidade do seu celular. Não importa na onde você esteja. Faça o melhor com aquilo que você tem. Não faça de qualquer jeito. Faça o melhor. Você tem que fazer o melhor. Para você fazer o melhor, você tem que ter conhecimento. Você tem que buscar conhecimento. Meu irmão, é básico. Tem gente que erra no básico. O título do seu vídeo. O seu vídeo para você ganhar dólar, meu irmão. Um dos seus vídeos é como compositor de música. O cara que canta. Uma música dele faz sucesso. Meu irmão, ele fica rico. Por causa de uma música. Uma música puxa as demais músicas. O produtor de conteúdo é assim. Produzir vídeo é produzir obra intelectual. Um dos seus vídeos tem que cair na busca do Google. Você sabe qual que vai cair? Não sabe. Então, você tem que fazer todos os vídeos da melhor forma que você pode, meu irmão. Da melhor forma todos os vídeos. Você não sabe qual vídeo vai se destacar. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então, meu irmão, básico. Para fazer o melhor, você tem que ter o título do seu vídeo. Tem que ser como a pessoa busca no Google. Tem que ser da forma que a pessoa vai usar a palavra para buscar no Google. Não adianta você filmar uma planta. Estou plantando uma árvore. Estou plantando uma semente de manga. Quem que vai procurar isso no Google? Estou plantando uma semente de manga. Ninguém vai procurar isso, meu irmão. Se você colocar lá no título do seu vídeo. Como plantar uma semente de manga. Uma maneira excelente para você plantar uma semente de manga. Aí sim, alguém pode procurar isso lá. As pessoas vão procurar isso lá. Então, faça o melhor que você pode. Descrição de vídeo, meu irmão. Descrição de vídeo. Faça pelo menos as quatro linhas no mínimo. Quanto mais você escrever, melhor. Escrever sobre o vídeo. Para você plantar uma muda de manga. Você chupa a manga. Você deixa o caroço secando por um tempo. Na hora que aquele caroço já estiver seco. Você faz um buraco, enterra esse caroço. Escreve isso. Escreve, escreve. A plataforma, meu irmão, é uma inteligência artificial. Não esqueça disso. A plataforma, ela lê a imagem do vídeo. Ela lê o título do vídeo. Ela lê a descrição do vídeo. Meu irmão, aquele robô, aquele computador, ele vai fazer. Ele vai cruzar essas informações. A imagem do seu vídeo. O áudio do seu vídeo. A descrição do seu vídeo. Ela vai cruzar as informações e vai marcar ali, vai pontuar com algum alfanumérico. Com alguma pontuação que eles não mostram para a gente, mas que eles têm lá, para ver se o seu vídeo pode ser recomendado. Para ver se o seu vídeo pode ser assistido por outras pessoas. Então, capricho. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, meu irmão. Faça o melhor. O terceiro ponto aqui. Já vou encerrar esse vídeo. Não sai desse vídeo. É por isso que você não ganha dinheiro. É porque você sai do vídeo. Você não fica com o vídeo até o final. Você fica preocupado com a visualização de outro, meu irmão. E você não fica aí. Não para para aprender. É por isso que você não aprende. Por isso que você não ganha dólar. Por isso que você fica falando. Já estou um ano monetizado e não ganho dólar. Porque você não ouve. Você não para para escutar. Você está com o terceiro ponto aqui. Terceiro ponto. Terceiro ponto que eu anotei. Só isso que eu quero falar para você. Meu irmão. Você está dedicando o seu esforço. Está dedicando o seu esforço no local errado. Meu irmão. O seu maior esforço na plataforma. O seu maior esforço na plataforma. Tem que ser com os seus vídeos. O seu maior esforço. Tem gente que passa fazendo live o dia inteiro. E não tem conteúdo. Você precisa ter, meu irmão, um bom vídeo. Ele te dá escrito. Um bom vídeo te dá escrito. Um bom vídeo te dá visualização. Com um vídeo só bem feito. Você monetiza o seu canal. Com um vídeo só, meu irmão. Então faça vídeo. A sua preocupação maior não tem que ser com o número de inscrito. A sua preocupação maior não tem que ser com a quantidade de visualização. A sua preocupação maior não tem que ser fazer live o dia inteiro. Não é com a quantidade de horas. A sua preocupação maior com a qualidade do seu vídeo. É aprender para fazer vídeo. Aprender para fazer vídeo. Se você abrir o canal hoje com essa intenção. Eu vou aprender e vou fazer vídeo. Vou aprender e vou fazer vídeo. Você vai ser monetizado sem pedir para ninguém se inscrever no seu canal. Meu irmão. É isso. O seu esforço tem que ser em fazer vídeo. Eu quando fui monetizado já tinha bastante vídeo. Eu comecei ganhando um dólar por dia. Quando eu fui monetizado. Então você precisa ser monetizado e ganhar dinheiro. Não adianta ser com muitos colegas que não escutam. A cabeça dura. Que não escuta. Que é monetizado já tem um ano. Nunca sacou um dólar, meu irmão. Nunca sacou. Eu já ganhei. Agora acho que já vou ter ganho 500 dólares. Eu fui monetizado em dezembro. Nós estamos no mês 5. Já ganhei 500 dólares. Eu quero que isso aconteça na sua vida. Eu quero que as suas crianças tenham conforto. Estou falando pelas suas crianças. Estou falando pela sua família. Aprenda, meu irmão. Aprenda a fazer vídeo para te dar recurso. Para te dar dólar. Mas adquira conhecimento. Produzir vídeo é produzir obra intelectual. Obra intelectual você produz com conhecimento. Conhecimento você atinge o objetivo que você quer. Assista a playlist. Youtube dica para iniciantes. Youtube dica para milionários e iniciantes. Assista. Dedique horas ali assistindo. Eu tenho certeza, eu duvido. Se você ver essa playlist toda, meu irmão. Se você não vai deixar uma mensagem lá para mim. Se você for sincero. Oscar, eu aprendi algo. É assim. Meu irmão, garimpar é assim. A Bíblia fala. Busque o conhecimento como quem busca o ouro. Você precisa tirar uma tonelada de terra. Para você achar algumas gramas de ouro. Conhecimento é assim. Você precisa passar a tarde inteira estudando. Para você aprender alguma coisinha que é preciosa. Que te dá riqueza. Que gera riqueza. Seu cabeça dura. Você cabeça dura. Que não quer aprender. Que não quer adquirir conhecimento. Meu irmão, estou encerrando aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se puder, assista um dos nossos comerciais. Pelo menos 40 segundos. Se o comercial for muito longo. Mas assista. Ajuda a gente. Meu irmão, e vamos juntos rumo ao infinito. Enriqueça. Eu quero que você enriqueça.